Por que não pode segurar o gerbil pelo rabo? Gente, a gente vê muito vendedor de pet shop e até criadores leigos segurando o seu gerbil pelo rabo. Mas por que a gente não pode pendurar eles pelo rabinho? O rabo do gerbil, ele não tem força o suficiente para aguentar o corpo do gerbil. O gerbil é um roedor gordinho e compacto e o rabo dele não aguenta. Se você carregar ele pelo rabo, o peso dele vai fazer com que a vértebra do rabinho do gerbil solte e o rabo do gerbil vai ficar na sua mão. O gerbil vai ficar então sem rabo. Sai a pele do rabo e fica apenas o osso vermelho de sangue. Seja do início do rabo ou seja só a pontinha, essa parte que perdeu a pele vai cair. O próprio gerbil vai roer ela, vai tirar aquele pedaço de rabo fora e o gerbil vai ficar com o rabo cotó. Então se ele arrebentar na base, o gerbil vai ficar com o rabinho equivalente ao de um hamster. Vai ficar com aquele rabinho só até aqui ou sem rabo nenhum, que nem um hamsterzinho. Então gente, forma correta de segurar o seu gerbil, nunca jamais carregando pelo rabo, porque o rabo vai ficar na sua mão. Forma correta de segurar o gerbil é assim, na palma da mão, sem segurar. Ou quando você precisar pegar ele, você vai usar a mão em formato de concha e pegar ele assim. Pegou por cima das costas, um dedo em cada ombro, nunca um dedo passando na frente para não levar uma mordida. E nunca jamais pelo rabinho, se você não quiser mutilar o seu gerbil e deixar ele aleijado sem o rabinho dele. Né mamãe? E gente, só um detalhe, tá? O gerbil tem memória. Se você arranca o rabinho dele, ele nunca mais vai esquecer daquilo. E ele fica com raiva da pessoa que arrancou o rabinho dele. Outras formas do gerbil perder o rabo, quando não é carregando, é quando prende o rabo em alguma coisa. Ou na rodinha, ou na portinha, alguma coisa da gaiola. Ou alguma coisa, prende o rabo dele, fica em cima. Ele puxa e o rabinho solta. Então essa pele do rabo é basicamente toda solta. Se fizer força, o rabinho vai soltar. E a ponta do rabo do gerbil, ela precisa ser assim, ó. Redondinha, bonitinha. Se ela for quadrada e assim, é porque esse gerbil perdeu a pontinha do rabo já, porque provavelmente o criador segurou ele pelo rabinho. Ela tem sempre que ser assim, ó. Se ele tiver perdido a pontinha do rabo, ela vai ser achatada assim, ó. Fica meio assim a ponta do rabo. Aí você, quando for comprar ou adotar o gerbil, sabe porque o gerbil não tem a ponta do rabo, porque alguém arrancou por carregar ele errado. E, gente, caiu o rabo, arrancou o pedaço, não nasce de novo, tá? Não é lagartixa, não vai voltar. Às vezes, quando o gerbil machuca o rabo sem ser porque estava sendo carregado, ele pode apenas fraturar ao invés de arrancar. Nesse caso, se a fratura for grande, aquele pedaço do rabo que ficou pra fora vai cair mesmo. Mas se a fratura for pequena, o rabo do gerbil conserta, só que tortinho. Então você consegue passar a mão e sentir exatamente onde é que o osso foi quebrado e consertado. Mas, de qualquer forma, não volta ao normal mais. Não esquece de dar o seu joinha, se inscrever no canal se não for inscrito e segue a gente nas redes sociais. Meu Instagram é vivian__hongkong e eu também estou no Kawaii, lá com conta verificada, selinho azul, muito chique. Então me segue nas redes sociais e acompanhe o canal. Beijo!